Lego, Lego FAQ Lego, Lego, Lego Não sou funcionário, mas tenho uma empresa Nós pula na lasta e pega essa canqueta Porque outra noite, meu mano, fulpe beijo Peugeot tá ele pros negros Peugeot tá ele pros negros Vá por na lojinha atrapando de seis Não sou funcionário, mas tenho uma empresa Nós pula na lasta e pega essa canqueta Porque outra noite, meu mano, fulpe beijo Peugeot tá ele pros negros Tô vendo alguns manos agindo igual beaks Vendendo a music, trocado o hashish Eu deixo a minha bitch joada de fende Usando o Montclair, deixa o nego chique Nego, eu não quero palpite Nego, cala o sabão que não finge Nego, seu trap me lembra o cine Seu trap me lembra o cine Nego, toma cuidado, minha milha tá chufa Tô pulando essa planta, tá dando tontura Tô vendo alguns manos fechados com eles A choppa avança sem papo, sem curto Gastando, 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 mas ela não sou arquiteto Mas tem uns design É tudo dinheiro caindo na conta Que até o gerente ficou preocupado Se eu pego esse beat da fire Tá crescendo minha conta bancária Tá crescendo minha conta bancária Tá pesando o bolso da calça Se eu pego esse beat da fire Tá crescendo minha conta bancária Tá na hora de começar a fazer sucesso O cirurgião dela trabalha bem Deixa ela toda montada Bunda gigante no peito, seiscentos Nego, ela trava na benção Dez segundos de zero a cem Ignorância, eu jogo na corrente Na savana, odeio o sentimento Substância, eu acho tudo bem Muito gang eu movo diferente Ninguém vai ficar na minha frente Só se for novo o gris que eu lancei Toda minha tropa vai pegar você Mano, o M, ele vai ter que morrer Nós deixamos algum desaparecido Quando esses mano querem se aparecer Tava vendo o meu mano crescer Um que vejo, um que vejando já tava na pi Meu bolso engordando igual sedentário Apesar que eu sempre faço a grana com rir Tudo bem, eu jogo minha semente Vários desses rappers são meu filho Mas eu nunca fui um pai presente Vá pôr na lojinha atrapando de cês Não sou funcionário, mas tenho uma empresa Nós pula na leste, pega esse cacueta Porque outra noite meu mano foi preso Peja ou tá ele pros negros Peja ou tá ele pros negros Peja ou tá ele pros negros Vá pôr na lojinha atrapando de cês Não sou funcionário, mas tenho uma empresa Nós pula na leste, pega esse cacueta Porque outra noite meu mano foi preso Peja ou tá ele pros negros Peja ou tá ele pros negros Peja ou tá ele pros negros I told you, right? I told you, don't fuck with me I told you, don't fucking kiss Nah, but you wouldn't listen Why, you stupid fuck, I'm loving you now